Novinha safadinha, eu sei que tu perde a noção Vem apagar teu fogo na chibata do negão Corpinha, sapatinha, eu sei que tu perde a noção Corpinha, sapatinha, eu sei que tu perde a noção Novinho depressivo, quer xota pra comer Hoje é seu dia de sorte, porque ela quer você Ele tem o pau gigante, olha o que eu sei fazer Vem rasgar minha xereca, deixa ela lá Dia de tesão, caralho, pode colocar Remédio pra depressão, é ver sua piranha se mudar Remédio pra depressão, é ver sua piranha sentar 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 Corpinha, sapatinha, eu sei que tu perde a noção Remédio pra depressão, é ver sua piranha sentar Pepa, grupa, gata e o fogo, não chega pra comer Merde pra depressão, é ver sua piranha sentar Pepa, grupa, gata e o fogo, não chega pra comer Novinho depressivo, que chega pra comer Novinho, novinho, safadinho, eu sei que tu perde a noção Novinho, safadinho, eu sei que tu perde a noção Novinho, safadinho, eu sei que tu perde a noção Vem pagar teu fogo, não chega pra comer Vem pagar teu fogo, não chega pra comer Tepa, trepa, gato, fogo, na chicota do nego Tepa, trepa, gato, fogo, na chicota do nego Corpinha, sapatinha, eu sei que tu perde a noção Corpinha, sapatinha, eu sei que tu perde a noção Novinho depressivo, que chota pra comer Hoje é seu dia de sorte, porque ela quer você Ele tem o pau gigante, olha o que eu sei fazer Vem rasgar minha xereca, deixa ela lá Tepa, trepa, trepa, cheia de tesão, caralho, vou te colocar Remédio pra depressão, é ver sua piranha sentar Remédio pra depressão, é ver sua piranha sentar Remédio pra depressão, é ver sua piranha sentar Tepa, trepa, gato, fogo, na chicota do nego Tepa, trepa, gato, fogo, na chicota do nego Corpinha, safatinha, eu sei que tu perde a noção Corpinha, sapatinha, eu sei que tu perde a noção Remédio pra depressão, é ver sua piranha sentar Tepa, trepa, gato, fogo, na chicota do nego Remédio pra depressão, é ver sua piranha sentar Tepa, trepa, gato, fogo, na chicota do nego Novinho depressivo, que chota pra comer Corpinha, sapatinha, eu sei que tu perde a noção DG Neon original, é um bravo da putaria DG Neon original, é um bravo da pura 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 da